Olá pessoal, estou aqui com o meu amigo Hector Franco, publicitário, que boa parte da audiência do Acontecente aqui conhece, trabalhou em grandes agências de propaganda aqui, é um empresário, empreendedor e que há quatro anos aceitou um desafio de deixar as coisas stand-by em Florianópolis e se mudou para Palmas, onde é o presidente da Fundação Cultural do município de Palmas. E aí Hector? Tudo bem, na verdade já são cinco anos. Cinco anos? Cinco, foram quatro anos do primeiro mandato do prefeito Carlos Ramassa e já estamos quase concluindo o primeiro ano do segundo mandato. A gente conseguiu que o projeto fosse escolhido novamente para continuar a ser executado lá e estamos lá em Palmas fazendo do outro lado o paraíso. Pois é, o Carlos Ramassa deixou uma história bem construída aqui, uma figura conhecida em Santa Catarina e o que te motivou a dar um tempo nas tuas empresas aqui e encarar Palmas, uma cidade pequena, distante para burro, o que te motivou? Vamos lá, primeiro, no primeiro momento foi o desafio de colaborar com o projeto de eleição dele, que era um projeto completamente diferente, era alguém que não estava no ambiente da política lá do local e que com uma proposta nova e naquele momento aquela proposta ela conseguiu sensibilizar o eleitor. Então a gente, esse projeto foi escolhido, o Ramassa me convidou para permanecer com ele para fazer com que esse projeto pudesse se tornar de fato realidade e a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando, elas foram gerando frutos e alguns projetos muito interessantes e o principal é poder participar desse, da construção desse novo modelo de sociedade, que lá é uma cidade jovem, ela não é tão pequena, uma cidade com 300 mil habitantes, é uma capital de estado, agora com 28 anos de idade, então... Uma cidade planejada, não surgiu do nada. Ela foi criada, ela não existia, ela foi criada e desenhada com a criação do estado Tocantins, na Constituição de 88, e com isso muita gente foi para lá para ocupar as funções que todo estado novo, toda cidade tem que ter, toda capital tem que ter, mas também acolheu muita gente que foi para lá tentar a vida, tentar a sorte, arriscar numa nova possibilidade de vida. Então, essa construção, esse amálgo, essa mistura, ela é muito interessante e gera um potencial de energia muito grande. Só que estava mal canalizado e o projeto do Amasta conseguiu, de uma certa forma, reconduzir essa ideia de uma nova sociedade e hoje a gente está, em vários pontos, já conseguindo vislumbrar isso. Não é fácil no processo que o país passa hoje, mas hoje a gente já consegue vislumbrar em várias situações isso e tem sido muito gratificante ver isso acontecer. Na verdade, é um projeto quase que de vida, de você poder colaborar com um projeto dessa grandeza, dessa magnitude. Dá uma ideia do que significa a cidade de Palmas para o estado de Tocantins e o que tem no entorno da cidade de Palmas? Bom, vamos lá. O Tocantins é o antigo norte do Goiás, para aqueles que não conhecem, então, era uma região. O Goiás, o centro-oeste, ele é muito rico, muito peculiar e muito rico. Mas essa região do norte do Goiás era um pouco esquecida, porque ela justamente é a confluência, aquela região é a confluência de vários outros estados, do Pará, do Maranhão, da Bahia, Minas Gerais. Portanto, aquela região, inclusive, é conhecida como Matopiba, aquela que junta o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e um tanto quanto esquecida. A decisão de criar o estado foi uma luta das pessoas de lá, uma luta de muitos anos, e na Constituição de 88, de fato, o estado foi criado. Palmas, como foi pensada para ser a capital desta região, então, ela recebe e também irradia muita influência para lá e para cá. Então, ela é o centro dessa região, é um centro geográfico importante do próprio país, está bem no centro do Brasil. E a gente entende que ela vai se tornar cada vez mais como uma referência para toda essa enorme região, como um ponto de passagem, um corredor, não só dentro do Brasil, mas na própria América Latina. A gente tem, por exemplo, hoje é exatamente o meio do caminho entre São Paulo e Bogotá, por exemplo. Então, rotas comerciais, interposto comercial, então tudo isso são oportunidades que a cidade está se preparando para, de fato, acolher e ser vista dessa forma. E me diz uma coisa, Palmas é o outro lado do paraíso? Na verdade, até isso é uma história interessante. Por quê? Do outro lado do lago de Palmas fica a cidade de Paraíso. Mas a escolha do nome foi por acaso. Quando eu recebi, vários meses atrás, a sinopse da novela com esse título, eu até falei com a diretora da Globo, que mostrou isso para a gente, olha que interessante, que sacada boa. Ela não entendeu muito o que eu falei. Eu falei, não, porque aqui do outro lado do lago tem a cidade chamada Paraíso. Então, Palmas está, digamos assim, do outro lado do paraíso. Não, mas não se pensou nisso. Foi um acaso. Vários dos acasos que aconteceram para que esse e outros projetos estejam acontecendo. Acho que tem certas coisas que a gente não consegue explicar muito bem, mas o destino acaba colaborando. Porque a gente empurra ele e ele nos empurra. É meio que um jogo que o universo acaba ajudando. Se a gente for atento, a gente consegue aproveitar e embarcar nos vagões desse trem que passa. Deve ser a influência da Fernanda Montenegro, não? Olha. A personagem dela. Mas você sabe que o personagem é baseado numa pessoa real, a dona Romana, de natividade, que ela é exatamente aquilo. Exatamente, o mesmo jeito, a mesma interação que tem com as coisas da natureza. A dona Romana é conhecida na região por essa característica. A característica física não é a mesma, mas o enredo do personagem emana a dona Romana, até rirona, de uma maneira muito interessante, muito fiel. Muito legal. E como é que se deu a opção da Globo em fazer essa história acontecer em Palmas? Quer dizer, foi iniciativa de vocês, do município, a Globo procurou. Conta como é que nasceu isso e como é que se concretizou isso. De novo, o universo que, de uma certa forma, conspirou. Eu fui informado, por acaso, que o autor, o Valsir Carrasco, estava em Palmas. Poxa, uma pessoa reconhecida está aqui. Então, eu fui informado por um companheiro lá da Fundação Cultural. E eu falei para ele, olha, faz o seguinte, se apresenta, vai até ele, se apresenta e coloca à disposição. E, se ele não tiver nenhum interesse que seja divulgada a presença dele, a gente não divulga. Simplesmente vamos dar todo o suporte que ele precisar aqui como Fundação Cultural. De fato, isso aconteceu. Esse companheiro ficou praticamente no apoio ao Valsir Carrasco. E aí nós ficamos sabendo que ele tinha a intenção, estava no momento de apresentar uma ideia de uma sinopse de uma novela. E ele conheceu algumas histórias de pessoas do Tocantins e resolveu conhecer Palmas e o Jalapão. Para tentar se ambientar, simplesmente foi para fazer uma pesquisa para uma história. Se agradou muito do que viu, tanto no Jalapão como em Palmas. E a história começou a se formar na cabeça dele lá mesmo. E ele propôs, ele nos avisou que estava de fato propondo essa história ambientada no Tocantins e em Palmas. Só que essa história aconteceu em 2019. Mas a novela que estaria estreando agora, por uma questão de autores, de direitos autorais, parece que foi cancelada e foi antecipada a novela para agora. Papai do Céu ajudando de novo nesse momento. E, de fato, aí sim fomos procurados pela Globo, pela direção de São Paulo, da área de negócios, de produção também. Nos procuraram para que a gente pudesse... O que a gente poderia fazer em termos de ajudado, em termos de infraestrutura? Em momento nenhum se falou em me dar dinheiro, está comprando. Mas tem casos em que novelas foram feitas no Nordeste com dinheiro grande pago a Globo. Mas, neste caso, não houve? Não houve isso, não houve isso. Simplesmente, o que nós poderíamos fazer? Então, a gente teve várias reuniões, vários encontros, para que a gente pudesse definir. O que eu posso fazer em termos de infraestrutura? Obviamente, eu também tive que convidar representantes do governo estadual, porque o Jalapão faz parte da administração do governo do Estado. Eu posso responder por palmas. Então, fizemos um grupo de trabalho que pudesse viabilizar. Viabilizar, precisa fechar determinada rua, precisava pavimentar determinada localidade, precisava segurança. Tudo que fosse necessário para essa infraestrutura, para que a novela fosse para lá, a gente trabalhou em conjunto para realizar. Então, foi, na verdade, um momento importante, porque o autor queria fazer lá. A história era lá, entende? É claro que não existe uma produção constante lá. Eles foram lá, foi um grupo de 80 pessoas, quase 100 pessoas que trabalhou, uma estrutura muito grande. Utilizaram, inclusive, mão de obra local para produção, para elenco. Quanto tempo ficou o grupo da Globo lá? Eles ficaram aproximadamente três semanas, porque eles coletam muitas imagens, filmaram muita coisa em locação, tem muita coisa guardada, e eles devem retornar. Porque, à medida que a história vai evoluindo, a novela é algo que a audiência vai dizendo para que lado ela vai. Então, mas é muito provável, está no planejamento deles, voltarem pelo menos mais uma ou duas vezes a Palmas e a Tocantins para fazer gravações. E o sotaque palmense está na fala dos atores? Olha, o que é que acontece em Palmas? O Palmas é interessante porque tem uma mistura de vários lugares. Então, a gente vai num bairro e encontra sotaque nordestino. Vai num bairro e encontra sotaque mineiro. Vai em outro e encontra até sotaque gaúcho. Você tem o sotaque do Goiás, que é bastante... Tem o Mané também lá. Paraguai. Tem Mané, tem vários lá. Então, essa mistura cria um jeito específico de falar. Eu consigo reconhecer muito bem sotaques de lá, na Grazi Massafera, até porque ela é do Paraná, ela também tem aquele jeitinho de puxar o R e tal. E na personagem, eu não lembro o nome da personagem, mas daquela moça que trabalha como doméstica e ela veio de um quilombo. A prosódia dela está muito, muito, muito apropriada. Eu reconheço bem ali. Outros já estão... Talvez a evolução dos próprios personagens mostre alguma coisa, mas eu consigo reconhecer os sotaques mais aproximados desses dois personagens. E o Jalapão, que está presente na novela, é um nome conhecido. Dá uma ideia do que é em termos de tamanho, de fauna, flora. Dá uma ideia. Bom, o Jalapão a gente poderia, mal comparando, como se fosse o nosso Canyon, o nosso Grand Canyon, como tem nos Estados Unidos. É uma paisagem agreste, é um parque que tem que ser preservado, uma natureza que é exuberante, a natureza, assim, ao mesmo tempo que você encontra regiões de semiárido, mas daqui a pouco você encontra cachoeiras fantásticas, você encontra nascentes de água, aquele fervedouro que existe lá, que você não afunda, aquilo é real, é de lá. O pôr do sol, a geografia, a parte de geologia, ou seja, com aqueles monumentos quase em arenito, aquilo ali é muito bonito, vale a pena conhecer, vale a pena visitar. E o mais importante, em Palmas, eu tenho que puxar também a fazer a nossa propaganda, é o portal para o Jalapão. Você chega em Palmas, daí tem todo o conforto e todas as condições de ir para essa região bem aparelhado. Porque você não pega o seu carro e vai lá. Não vai chegar e, se chegar, não vai voltar. Até tem uma questão interessante, que a própria Globo pediu para que eu providenciasse, de alguma maneira, que houvesse um serviço de translado médico do Jalapão para Palmas, caso houvesse alguma necessidade de alguns dos atores, tem alguns com idade. Qual a distância que tem? Ah, 300 quilômetros. E eu disse para o pessoal da Globo, não existe ambulância trucada para que pudesse fazer esse trajeto. Então, a gente conseguiu viabilizar um helicóptero, UTI, que estava à disposição, caso fosse necessário. Graças a Deus, não foi. E quais os segmentos que foram gravados ou que acontecem em Palmas? Bom, Palmas abriga, digamos assim, o núcleo rico da novela. Ou seja, as pessoas com posses. Então, você vê que tem juiz, que tem médicos, hospitais. Então, é claro que hoje, no momento que a gente está assistindo, está ambientado há 10 anos atrás. Ainda vai haver um salto temporal. Eu acredito que vão poder, até vai ser interessante ver a evolução que Palmas teve nesse tempo, que hoje é uma cidade que, não custa dizer, hoje tem o melhor índice do IDEB, ou seja, o índice do ensino básico do Brasil, de primeira à sexta, de sétima à nona. Então, é algo que é muito importante. Nós, hoje, temos 100% de atenção na saúde básica. É algo que é muito difícil também de você conseguir atingir. Nós somos a primeira capital do Brasil, uma das poucas cidades, que tem 100% de cobertura, universalização de cobertura de esgoto. Não chega a ser 100%. Universalização que tem que ser, no mínimo, 80% ou 85% pelos índices internacionais. Então, são passos que a gente está dando, de fato, para que a gente possa aproximar ricos e pobres, para que o rico e o pobre tenham o filho na mesma escola, o que é fundamental para a cidadania. Que a gente possa, qualquer pessoa, ter acesso à saúde, ou seja, aspectos que são importantes para que você possa produzir. A escola, a revolução que está acontecendo na escola, no nível fundamental, é algo que, daqui a algum tempo, a gente vai ver o resultado aonde? No mercado de trabalho. Pessoas mais preparadas, com necessidade e vontade de aprender, de se desenvolver, de realizar seu potencial. Então, isso tudo a gente está conseguindo construir lá, que são pontes para o futuro, são pontes de transformação. Isso é fundamental. Bom, a gente sabe que uma produção da Globo chama a atenção de 100% de uma cidade, de uma região, de um estado, quando acontece na tua área. Mas tem gente que é do contra, gente que é do favor. Como é que foi lá, assim, a reação da cidade, das pessoas? Qual o segmento que quis? Quais as suas críticas? Faz uma avaliação. Já isso, algo que a gente se conhece há tantos anos, e eu posso dizer que o que eu aprendi no serviço público, ou seja, tendo vivido a experiência da área privada, e tendo hoje, está militando no serviço público, é que você nunca pode achar que está 100% certo. E tem que estar confortável com isso. Você pode ter o projeto que você tem a convicção que ele é o mais certinho, que é o mais bonito, que não tem nada de errado. Alguém vai achar algo de errado ali. É do ser humano. Então, a gente tem que entender que isso acontece. Então, é claro que teve reações, teve pessoas que acham que estão contando uma história que coloca palmas como só tem gente ruim. Obviamente que tem gente que está tentando achar esse personagem combina com quem. Óbvio que existe essa brincadeira na cidade. Mas eu queria dizer que, fundamentalmente, se percebeu e se entendeu que a gente tem um evento como esse lá, como outros eventos que a gente teve, é como achar petróleo. Pode ser uma coisa fantástica, como pode ser uma grande doença. O que você faz com isso? Que vai dizer o que vai acontecer. Então, fundamentalmente, é uma grande possibilidade que a gente tem para que, em primeiro lugar, essa vitrine que a gente tem hoje para mostrar seja, de fato, percebida pelas pessoas. Porque não é através da novela que as pessoas vão ver, é através dos subprodutos. Eventos que se realizam lá. Não, é naquela cidade da novela, assim por diante. Para ter uma ideia, nós fizemos em 2015 o maior evento do planeta. Não sou eu que digo isso. Quem diz isso é a CNN. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E foi algo que, de fato, mobilizou o mundo inteiro. E foi pouco visto no Brasil. Hoje, nós realizamos uma das etapas do Iron Man, que começou aqui em Florianópolis. E hoje tem uma das etapas lá em Palmas e é considerada uma das etapas mais interessantes pelos atletas. E ocorre na área urbana? A parte de natação é em Rio? Como é que... Nós temos lá... Você já deve ter percebido, quem está assistindo a novela, que tem um lago fantástico ali. Que é a represa de uma usina hidrelétrica. E é um lago fantástico. Navegável, água doce, com pescados. Ou seja, para você poder nadar. É muito bonito para você poder navegar. Só não tem onda para surfe ainda. Mas estamos pensando em dar um jeito nisso. Então, o pessoal nadou ali. Andou de bicicleta nas vias públicas. Correu também nas vias públicas. A população participou. Então, a gente tem eventos continuamente. E estamos pensando em mais coisas para que a gente tenha, de fato, a distância natural que existe. Afinal de contas, é uma cidade que no centro do Brasil está um pouco longe, dos grandes centros. Mas a gente quer colocar o nosso pezinho aí nessa seara dos grandes eventos e mostrar, de fato, o potencial que a cidade tem. Além de estarem se preparando para o turismo na caça das esmeraldas, o que mais que vocês estão cogitando preparar a cidade? Porque o turismo certamente vai crescer. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Não adianta ir procurar esmeralda. Não tem. Não é o caso. Mas, hoje, o foco que nós temos é o turismo de eventos. Ou seja, a cidade está preparada hoje, a rede hoteleria está preparada para turismo dessa natureza. É muito convidativa para isso. A gente tem, assim, um nível de segurança na cidade muito bom. Uma infraestrutura adequada para isso, para que esses eventos, inclusive na área de centro de convenções, auditórios, é preparada para isso. E temos também o próprio turismo das atrações naturais do Cerrado. Não é só o Jalapão, mas também temos o Cantão, tem o Rio Araguaia, tem a Ilha do Baranal. São atrações fantásticas que, a ponto de partida, é Palmas. Então, é algo que, hoje, não dá para desprezar como uma opção bacana para você levar a sua família. Nós estamos pensando em parques temáticos que estejam integrados com a questão da natureza. Hoje, nós somos a primeira capital que desenvolveu um projeto real de incentivos fiscais, tanto para empresas como para a pessoa física, para mudança de matriz energética. Ou seja, se hoje eu coloco estrutura para a energia fotovoltaica na minha casa, eu tenho desconto de PTU. Isso é lei municipal. Então, na verdade, o que a gente está apontando é procurando apontar para o futuro. Coisas que a gente pode trazer, frota de táxi com carros elétricos, isso daqui a pouco vai ser uma realidade lá também. Então, na verdade, o que a gente quer é ser uma referência para o futuro. Muito bom. Bom, a novela mal começou, tem uma semana, e ela certamente vai rodar três, quatro meses. Seis, espero. Ou seis meses. Não curta a minha novela. Qual é o benefício maior que você acredita que, no final dessa história, a cidade ganha? Bom, agora tem que falar para os nossos colegas do meio. É visibilidade. Se a gente puder aproveitar esse momento para, de fato, que a marca de Palma seja uma marca apreciada, ou seja, que se torne mais familiar, que se torne mais, gere mais afeto. Ou seja, é uma cidade bonita, uma cidade apresiva. Essas qualidades que eu enumerei, se elas conseguirem ser transportadas para essa marca da cidade. Se a gente conseguir também transferir algumas marcas de inovação para a cidade, a gente está no sentido de criar estima para essa marca da cidade. Eu acredito que essa é a grande oportunidade que a gente tem, a grande possibilidade. Ou seja, é um trabalho onde o marketing não está dormindo. Ele está bastante acordado para que a gente possa, de fato, quando alguém for lá, e as pessoas irão, que elas, de fato, percebam assim, puxa vida, eu poderia ter vindo aqui antes e vão contar para outras pessoas. E aí é um efeito dominó, um efeito cascata, que a gente sabe que é muito importante. Então, eu acredito que é, de fato, mostrar as qualidades que a região toda tem. Bom, deverão surgir uma série de produtos com a marca Palmas. Vocês têm patentes do nome, registraram em algum segmento, tomaram esse cuidado ou está livre? Podemos fazer uso da marca Palmas, que daqui a três, quatro meses vai ter outra percepção. Bom, inclusive já é alvo de um edital, a Fundação Cultural, que eu tenho a alegria de comandar, nós já lançamos o edital para que essas diferentes marcas sejam criadas pelas pessoas de Palmas. Então, esse edital, que se chama assim, Eu Amo Palmas, o Amor por Palmas, e aí as pessoas vão ter a criação do desenho, do grafismo que elas quiserem, qualquer pessoa, não precisa nem ser um artista, não precisa ser um designer, mas qualquer pessoa pode concorrer nesse edital, e parte desse edital é para as nossas crianças da nossa rede de ensino fundamental, para que produtos sejam licenciados com os desenhos dessas pessoas, para que as pessoas que vão lá levem as suas lembranças e que dessas marcas sejam eternizadas. Isso existe em outros lugares do mundo, a gente não está inventando a roda, mas o importante é que os nossos artistas serão os palmeenses. Muito bom. Queria que você deixasse seu contato aqui para o segmento de tecnologia que Santa Catarina, em Blumenau, Joinville e Florianópolis, principalmente, são, assim, hoje reconhecidos como polos efetivos, e tem grandes empresas aqui, que têm interesse em conversar sobre lançarem seus produtos, qual é o incentivo que vocês dão, qual é o apoio, como é que é, com quem que eles podem falar? Bom, a minha conexão com Santa Catarina nunca deixou de existir, ou seja, a gente tem raízes aqui, tem paixão por essa terra, a gente sempre que pode estar aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e também com os meus amigos de Blumenau, então, a gente acompanha, de alguma maneira, acompanha a grande evolução, principalmente esse setor de tecnologia que está vivendo aqui no Estado. E é claro que, hoje, para você ter uma ideia, a tecnologia implantada no Resolve Palmas, que é o organismo que centraliza todas as operações de serviços públicos, ah, eu quero resolver um problema de IPTU, eu quero resolver um problema de escritura, qualquer, ou seja, em um lugar só, foi inspirado e usa a mesma tecnologia daqui de Floripa. Então, por quê? Porque são projetos com um nível de capacidade, de densidade e de aderência para serem exportados e serem utilizados lá em Palmas, ou seja, aproveitamos a experiência de algo que existiu. Então, sempre as portas estão abertas para conversar conosco. A gente pode botar aqui o e-mail, para entrar em contato com a gente. E qualquer empresa que busque oportunidade, digamos, num novo modelo de sociedade, que hoje nós estamos tentando aprender, Florianópolis tem 300 anos quase, é uma cidade que cresceu e foi sendo desenvolvida quase que junto com o Brasil. Então, o que a gente está tentando, com seus acertos e também com seus erros na área de urbanismo, de transporte coletivo, mobilidade urbana, de uso do solo, tudo isso foi meio que acontecendo sem planejamento. E hoje a gente precisa aqui, por exemplo, consertar muita coisa e é muito difícil. Nós estamos tentando lá, como a cidade é jovem, já partir de um patamar de um planejamento. Hoje nós somos uma das... Florianópolis é uma delas, mas somos uma das três ou quatro cidades aqui do Brasil que tem o convênio com o BID, de cidades sustentáveis. Eu acompanhei uma reunião que houve lá em Palmas com o prefeito de Florianópolis. Mas lá em Palmas o prefeito já estava lá, tive a oportunidade de cumprimentá-lo, assim como pessoas da equipe. Então, são cidades que estão acordando para essa necessidade de encarar o desafio do futuro. Se nós não fizermos isso, se nós não fizermos isso com alguma rapidez e com planejamento, e para isso existem projetos como esse do BID, a gente vai ter muito problema daqui para frente. Então, é o momento. Não podemos mais ficar parados esperando. E eu acredito que tanto Florianópolis, com a sua história, com tudo que tem de potencial, o que já existe e o que tem de potencial, e Palmas, que tem esse gigantesco potencial, são cidades que têm essa condição de se alinhar para o futuro. E a gente não pode cometer o erro de não avançar nesse sentido em prol das gerações que vêm por aí. Muito bom. Hector Franco, obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista, por abrir seus assuntos aqui, ao Acontecendo aqui. Uma grande alegria estar conversando com os amigos do Acontecendo aqui, depois de cinco anos, do último bate-papo que a gente teve. Estamos mais velhinhos, nós dois, mas ainda estamos dando um caldo aqui. Mas é um prazer falar com os amigos do Acontecendo aqui. Tenho grandes amigos, grandes companheiros, grandes colegas aqui, que estão sempre dentro do coração. A gente está longe fisicamente, mas no coração está todo mundo junto. Isso aí. Obrigado, pessoal. Era isso aí. Obrigado pela audiência de vocês. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.